Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é um dos integrantes da equipe responsável pelo transporte que é composta por mim, Rodrigo Coite, Claudinha Suruda, Anderson Iricucci e a convidada especial, Shani Narimato. Bom, a gente vai tentar auxiliar vocês, né, coletando alguns pontos-chave do nosso trajeto até a casa de encontro. Aqui, a galera que vem aqui por Prudente, aqui sentido Rolândia, pessoal de Maringá, todos vocês vão passar por aqui, ok? Então fiquem espertos com as dicas e é isso aí, galera. Vamos estar pedindo a Deus, né, que Ele possa estar olhando por cada um de vocês, que nada de ruim aconteça, que Deus realmente proteja vocês de tudo aquilo de ruim que possa acontecer e que vocês possam fazer uma boa viagem, ok, galera? Um grande abraço a todos que estão esperando, ansiosos pela chegada de cada um. Valeu! Bom, galera, agora nós estamos passando pela divisa entre Cambé e Londrina. Cambé e Londrina, a nossa equipe estará coletando algumas placas aqui para auxiliar e colocar no vídeo. Bom, aqui estamos bem na divisa entre Cambé e Londrina. Acho que não tem nenhum segredo, ok, galera? Não sei se vocês estão visualizando a placa agora, né, ali. Aqui é só seguir reto, né? Tem saída a um, a dois, ignore cada uma delas e só seguir reto, beleza? Bom, galera, observe aqui o trevo, né, tá um pouco escuro, mas a partir desse trevo já é Londrina, ok? Aqui é Londrina, acho que não tem segredo, por cerca de, em média, acho que eu falo aí, uns seis quilômetros adiante, uns seis, oito quilômetros adiante, a gente está passando agora pelo radar, né, só que é só sentido contrário para quem vai Londrina, Maringá, mas isso ignorem, é muito raro ter radar por aqui, mas respeitem, ok? Estamos passando agora pela plaquinha de 70 km por hora, fiscalização eletrônica, aqui eles colocam uma placa só para intimidar o motorista, dificilmente tem uma polícia aqui, plaquinha, né, fiscalização eletrônica, travessia de pedestre. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, ó, chegando no Parque Exposições Governador Neibraga, aqui, aqui nós temos uma torre bem bonitinha aqui, bifé planal, exposição, logo aqui, ó, não sei se conseguem visualizar aí no vídeo, ó, é um lugar super bacana. Aqui, visualizem aí, aqui já é Londrina, ok? Passando pela exposição. Bom, galera, estamos passando aqui em frente, né, a Café Cacique, nossa famosa Café Pelé, não sei se conseguem sentir o cheirinho gostoso de café, né? Aqui, tá perto, galera, não tá longe, não, é só seguir esse trecho aqui que não tem muito segredo, não. Aqui, tá perto, galera, não tá longe, não. Então galera, estamos passando por essa placa, aqui temos uma bifurcação, na qual você tem que manter o sentido do lado esquerdo, porque do lado direito ela entra no BR-369, na qual vamos ao sentido de São Paulo, e nós teremos aqui, então fiquem espertos, no sentido esquerdo, em direção ao centro de Londrina. Estamos passando aqui, tem a agência da Toyota, não sei se conseguem visualizar no vídeo, aqui, bom, do outro lado os permufatos, bom galera, é isso aqui, estamos passando mufato agora, então, no sentido do lado direito, exatamente aqui, eu vou bem devagarzinho, se vocês conseguem visualizar a placa aqui, sentido Avenida Tiradentes, ok? Do lado esquerdo, a Avenida Tiradentes, nós, a partir daqui, provavelmente, já é mais que metade do caminho andado, ok? Estamos passando aqui pela Volvo, Kia Motors, várias agências, Audi Center, todas elas, revendas até, temos a Atos aqui, logo em frente também temos aqui Vento Sul, vários pontos de referência, ok? Acho que não tem muito segredo, olha ele só, vamos parar aqui em Vento Sul, só para vocês visualizarem, não que a gente vai comer, mas, mas nossa equipe está coletando a fotinha aí. Acabando de passado, o Hotel Tomasi, também, mais um ponto de referência, ok? Aqui do lado esquerdo do FlyEng Também tem a agência da Renault Ao lado aqui Bom, e aqui provavelmente Já estamos com o pé na casa de encontro Ok galera Aqui a menos de dois quilômetros Já chegamos na casa de encontro Estamos próximos aqui Da Avenida Maringá Vamos passar pela Avenida Maringá Tem uma placa aqui Que vocês conseguem visualizar no vídeo Mas é só seguir reto Só seguir reto aqui na Avenida Tiradentes Acabamos de passar Pela Avenida Maringá Aqui O Cicred aqui ao lado Twin Towers aqui Logo a frente também temos O supermercado Atacadão, ok? Atacadão E meu, não tem segredo Passando Atacadão Praticamente estávamos a duas quadras Ó, o Atacadão aqui Tá vendo aí no vídeo galera? Ó, passamos Atacadão Logo depois da Atacadão Temos a agência da Nissan Aqui a Nissan Nissan, ok? Vamos estar tirando uma foto aqui na Nissan Novo Versa ali pro 7900 Ó, que beleza meus amigos Ok galera, passamos pela missão E meu, chegamos exatamente A casa de encontro Só fica esperto pra virar a direita agora, ok? Virar a direita Esse murão amarelo Já é a nossa casa de encontro Virando a direita Não tem segredo Virando a direita É esse murão amarelo Já observamos aqui a entradinha Ok galera? Temos uma entrada aqui Uma guarita Eu até vou parar o carro aqui E nesse Nesse portão aqui, ok? Número 164 É o estacionamento da casa de encontro Ok